Glória a Deus, saludo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, eu continuo alegre com o Senhor, porque grandes coisas tem feito Ele por nós, aleluia, glória a Deus com a alegria aqui nesta noite novamente para adorar o nome santo do Senhor, glória a Jesus, Ele que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração vamos adorar, glória a Jesus, o grande, o grande, aleluia, o grande é Ele, o poderoso é Ele, Ele que faz todas as coisas, por isso é que nos está aqui nesta noite Aleluia, porque Ele, aleluia, fez isso, aleluia O barulho é a idade, meu Deus Seu aniversário, me dá pra ele Que raro Ele usa pra andar na terra Que sapato cabe o seu pé Quantos metros tem a sua casa E que sapato da arte é o seu povo Qual o valor do seu patrimônio Qual o valor do seu patrimônio Qual o limito do seu professor Quem me evitou a economia E esse direito é muito mais que baixo Olho, me vê Uh, mano Cada estrela do céu Nada é, dane-se condena Pessoal, pessoal, p mussterta Pessoal Deus em um não entender Nas al砂 cowardas e c сказações A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?